E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. Pois então, mais um acidente aéreo grave com sinais de que possa ter sido terrorismo. É a hipótese mais provável e quem disse foi o ministro egípcio da aviação civil. Os aviões da Egipte não têm problemas de manutenção, segundo o Air Fleet, que é um grupo de acompanhamento de segurança de voo. A Comissão Europeia também não tem restrições às operações daquela companhia. Ela tem outras 10 aeronaves Airbus 320, iguaizinhas às que agora caiu no mar. Por enquanto, apenas especulações. Alguma coisa acontecia na cabine de comando quando o avião deixou o espaço aéreo da Grécia. Deveria ter avisado a torre de controle. Não avisou. Depois é muito estranho que ao perder a altitude, o Airbus tenha feito uma curva de 90 graus e em seguida tenha feito uma outra curva lenta de 360 graus. Tinha algum terrorista a bordo? Não se sabe. Será que sabotaram os instrumentos de navegação? Também não se sabe. A verdade é que o Egito está na mira das autoridades aeronáuticas por falhas no sistema de segurança dos aeroportos. Há sete meses, os policiais não bloquearam a bomba colocada num voo russo para São Petersburgo. O avião explodiu e morreram 224 pessoas. O acidente desta madrugada pode ter sido coisa do Estado Islâmico. O grupo terrorista está se fortalecendo no Egito. No domingo passado, cometeu um atentado que matou seis policiais. O grupo chega da Síria ao norte e também da Líbia ao oeste. Mas hoje também existem duas ofensivas contra o Estado Islâmico. Hoje, quinta-feira. No plano diplomático, uma conferência em Viena para somar forças contra o terrorismo na Síria. No plano militar, uma aliança meio bizarra, em que cada um joga por conta própria. Estão no jogo o grupo muçulmano-palestino Hamas e os exércitos do Egito e de Israel. E por que então derrubar mais um avião de passageiros? Para isso, ninguém tem resposta. E não existe muita racionalidade na guerra desencadeada pelos terroristas. É assim que o mundo gira. Boa noite.